Mais uma vez, os profissionais brasileiros ocuparam todas as vagas oferecidas pelo programa Mais Médicos. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Renata, os profissionais que ocuparam as 1.173 vagas oferecidas pelo programa Mais Médicos, todos têm registro no Conselho Regional de Medicina do Brasil. Sobre isso, a gente conversa agora com o secretário Eide Pinto do Ministério da Saúde. Boa noite, secretário. O objetivo desse edital é garantir a reposição de vagas do programa. O Ministério da Saúde publica esses editais de reposição a cada três meses. E desde a primeira edição desse edital, todas as vagas são ocupadas por brasileiros. O que isso significa? Significa que além da população e dos gestores municipais fazerem uma boa avaliação do programa, cada vez mais os médicos brasileiros que participam do programa querem continuar participando e quem ainda não participa quer entrar no programa Mais Médicos. O Mais Médicos foi criado em 2013. O senhor pode fazer um programa do Balanço até agora e explicar um pouquinho como que ele funciona? O programa tem três eixos. Investimento em infraestrutura, 5,5 bilhões de reais, em mais de 26 mil obras nas unidades básicas de saúde. Tem uma ação estruturante de médio e longo prazo, de expansão das escolas médicas no Brasil, no interior do Brasil, nas áreas que têm déficit de formação de médicos e de formação de especialistas. E o provimento emergencial. O provimento emergencial é justamente essa ação, que hoje garante a 63 milhões de brasileiros a atenção de mais de 18 mil médicos em 4 mil municípios e pela primeira vez em todos os sítios sanitários indígenas. Nós já temos aumento das consultas na atenção básica, redução das internações, e, enfim, já começaram a fazer impacto na saúde da população. Nessa edição, mais da metade dos médicos que encerram nesse período, o período que dá direito à bonificação para a residência médica, optaram por continuar mais três anos no programa. Quais são as vantagens para os gestores, para a população que é atendida pelo programa e quais são as oportunidades para esses profissionais? Os médicos brasileiros, quando entram no programa, eles têm duas opções. Um terço deles tem optado por ficar três anos no programa e dois terços optado por ficar um ano no programa. A boa surpresa esse ano é que mais da metade desses que inicialmente optou por ficar um ano, eles agora decidiram ficar mais três anos no programa. Isso é importante que reforça o vínculo desse médico com a equipe, com a população, garantindo mais sustentabilidade, garantindo continuidade do cuidado e melhor qualidade e vínculo no cuidado da população. Quais são os próximos passos para esses médicos que foram selecionados? Os médicos começaram a se apresentar hoje, dia 11, e vão até o dia 16, terça-feira que vem. Então eles têm que chegar nos municípios, os gestores municipais registram a chegada desses médicos e a população não precisa preocupar. Se porventura algum médico não comparecer nesse município, nós vamos dar uma segunda oportunidade aos médicos inscritos para que eles possam escolher essas vagas remanescentes. Obrigada, secretário, pela entrevista. Renata. Muito obrigada pelas informações. Carolina, boa noite.